A CIDADE NO BRASIL 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 Me solta! É isso aí, seu traidor! Por vagabundas! Uma prostituta! Me dá seu marido! Não, senhor! É pra ele que lhe respeita! Não! 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 Que isso? Eu vou ser a minha pessoa com César. Quando eu vou ser imprestável! Era sua obrigação cuidar dela! Pai! Desculpa! Não! Não adianta pegar a força! Não adianta me encher a divergência! Não adianta me encher a divergência! Selva! 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 Eu não tenho nada pra falar com você! Isso ainda é pouco! Meu nome! Meu nome! O seu nome, idiota! De ser filho do comandante do exército real! Rainha! Eu lhe peço! Calhe-se! Sandor! Eu que você é! Eu e o Sandor! Nós nunca... Morde-se! O que você é! O que você é! O que você é! O mais poderoso! Eu sou imbecil! Você foi! Nunca mais até... Usado apenas pra enfeitar o salão! Ou pra lhe servir! Quando eu... Cadê você que seja carinhosa? Eu nunca serei chupa a minha vontade! Imitam que ela consiga fugir da cidade! E das suas garras sujas de sangue! Ah! Ai! Mas o que é isso? Ah! Que pensa que está fazendo, Sr. Elias? Eu não sou uma qualquerra! Eu não sou uma qualquerra! Eu vou contar o que você merece! Está olhando o quê? Essa raiva toda deve ser porque ele se cansou e a rejeitou! Que ela era teimosa! É assim que eu curo a teimosia! Bora! Como é que vai se casar com um se já se deitou com o outro? Sua vaga bunda! Imagina o escândalo! O seu imundo! Tem inveja dele! Cala essa boca! Ou você me obedece! Ou ser alguém como você que vive de fazer intrigas! Eu odeio vocês! Davi é o futuro rei de Israel! Nunca mais diga uma infalda! Ainda é a sua mágoa! O seu rancor! A búltera! Cobra! Quanto tempo, Mikau? Na segunda… Meta-se com a sua vida! Meta-se você com a sua! Quer dizer que eu não vejo você me perseguido pelo problema… Obrigado.